As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A graça de Deus fecunde nossa vivência deste tempo da quaresma. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante. Nesta hora por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de Deus. A interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados e interpelados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Amado irmão, amada irmã, ecoe com grande interperação e convite para cada um de nós esta palavra do Senhor nestas invectivas proferidas contra os fariseus e os mestres da lei. O grande convite é cuidarmos bem da nossa conduta, como o ouro da nossa vida. O grande convite é também uma advertência para que nós não façamos da nossa vida aparências, não usemos das nossas possibilidades e das circunstâncias de nossa vida para nos afirmar. O Senhor mostra que fariseus e mestres da lei têm competência para interpretar a lei de Moisés e convida inclusive a usufruir desta interpretação, fazendo aquilo que indicam, porém advertindo para o risco de não se praticar aquilo que se diz ou aquilo que se sabe. A conduta de cada um de nós deve ser a expressão da nossa compreensão, do nosso compromisso, da ética presidindo a nossa vida. Por isso o Senhor diz, continuando nessa advertência, Esta é a tônica, este é o segredo, esta é a força. De modo que o Senhor também adverte, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Amado e amada de Deus, este é o segredo, o serviço. Não somos chamados a nos colocar sobrepondo-nos aos outros. A nossa grandeza de cristãos está no serviço. É por isso que escolhemos colocar como horizonte do nosso caminho, nesta quaresma, pela campanha da fraternidade, o convite ao compromisso, como Ele, Cristo, eu vim para servir. Santo Agostinho, num comentário de Salmos, diz para nos advertir e compreendermos por que somos chamados a ser servidores e o que nos deve convencer de sermos servidores para além do nosso egoísmo e até mesmo da nossa mesquinhez. Ele lembra, porque na verdade foi ao cair da tarde daquele dia que o Senhor voluntariamente entregou na cruz sua vida para retomá-la em seguida. Também aqui estávamos representados. O que estava suspenso na cruz foi o que Ele assumiu da nossa natureza. Como seria possível que o Pai rejeitasse, abandonasse, algum momento, seu Filho unigênito, sendo ambos um só Deus? Contudo, comenta Santo Agostinho, cravando nossa frágil natureza na cruz, onde o nosso homem velho, como diz o apóstolo, foi crucificado com Cristo, clamou com a voz de nossa humanidade, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eis, portanto, o verdadeiro sacrifício, a paixão do Senhor, a cruz do Senhor, a oblação da vítima salvadora, o holocausto agradável a Deus. É por isso que nós somos chamados a compreender que a nossa vida não é um sobrepor-se sobre os outros, mas a nossa vida é oferta no serviço, a vida de todos, sobretudo de quem precisa mais, particularmente dos pobres e dos sofredores. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que precisam de nossas orações, por aqueles que nos pedem nossas orações e por aqueles pelos quais temos a obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Com alegria e confiança da Ermida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.